Pega a visão, o croco tá grandão! Ai, 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 amor, eu quero provar o mel dos teus ricos feijões Essa brá é especialmente para todas as meninas que gostam de dançar Dançar, 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 dançar... E faz o caqueado e fumo baseado E faz o caqueado e fumo baseado Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? Pessoal do Maí, para liberar um... Vai ensaio aqui pra gente, por gentileza E aí, DJ Lohan? 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 Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Suas amigas, eu vou comer também Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Então hoje eu vou dar-lhe A dentada, 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 dentada Crocodilo é pressão Crocodilo é pressão Crocodilo é pressão Crocodilo é pressão E o bagulho tá noco O bagulho tá noco Eu tô no croco Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Ei, em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava Mas a menor que conquistou meu coração Eu sempre pensei E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo quem no final encontrei Só sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza que o amor foi feito pra mim Tenho certeza que o amor foi feito pra ti Não vou adorar Nem tem dúvida Amor, escuta, eu só fui eu Para sempre tu e eu Essa certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa, você foi feita pra mim Não vou adorar Nem tem dúvida Amor, agora é só tu e eu Para sempre tu e eu Nós é bandida e bandida não namora Nós é bandida e bandida não namora Nós é bandida e bandida não namora Da minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada Bota por gino malandro Minha xeraca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Minha xeraca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Alô, Melri DJ Lohan que tá tocando Você soca a chocadinha Que delícia, vai socar Você soca a chocadinha Que delícia, vai socar Bebado, levanta a mão pro alto Peralquita Bebado, levanta a mão pro alto Peralquita Ei, piranha, tu quer taia? Ei, piranha, tu quer taia? Ei, piranha, tu quer taia? DJ, eu te abrabo, porra DJ, eu te abrabo, porra Ó, perto em cima do menor Do menor, do menor Eu jogou salão pro chefe da cintura e garante Na cintadinha vem É buqui 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 É buqui 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 É tudo Esse é o DJ Paulinho Didi Patrese tá na área e vai detonar Sinto saudades O que a gente não viveu Patrese Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar Nem saber O que vai acontecer São amores Amores que matam Amores que ferem Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boba que não ia dar Agora que esqueci Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você não, não, não dá É, 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 tudo muda Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Então chega Felipe Vim que é nóis, não tem para ninguém Pode vó de vim que é nóis, não tem para ninguém Pode vó, ó, 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 ó É o Duduzinho, porra O bode tá passando, o bode tá passando O bode tá passando, o bode tá passando 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 O Baili O Baili O Baili O Baili O lobo mal, o lobo mal, o lobo mal Eu não escapa A bandida e tá com o birimbau Se bregar, o Patreza vai pegar Se bregar, o Patreza vai pegar Bora, piti, pega Pega, piti, pega Bora, piti, pega Pega, pega Os pitbulls já tão meio grau Sem colher e dando sal Os pitbulls já tão meio grau Sem colher e dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbulls, eu quero ouvir Se ter valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbulls, eu quero ouvir Se ter valente Arnovia de canavara Arnovia de canavara Arnovia de canavara Amo nem khari, burke pari Aak bikla Amo nem khari, burke pari Aak bikla Não fique no beat Você se joga pra cima Na trofe é de ser que tu gosta Não fique no beat Você se joga pra cima Na trofe é de ser que tu gosta Você falou pra fulana A fulana falou pra secona A secona Gostou pra Bertona Que pai, eu sou a pessoa Gostou pra Bertona Rapaz, eu sou casado Minha mãe E o que é assim? Putaria, né? Putaria, né? Putaria, né? Vem com pode, com pode Vem com pode, vem com pode E aí, cabinho O cachorro louco Já que pra acendo com a gente Fala, garoto E a gente vai só começando E a galera vai chegando É desse jeito, desse jeito, desse jeito Pega a visão Pega a visão Puta na treta, na vinha Pega a visão De puta dania Vou chegar a bolada Pena de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o DJ Ud é o bravo, boa Primeiro tu é bola Depois senta no pé Pega a bola Pega a bola Pega a bola Possa no cabelo também Eu sou a primeira dama Depois sem amor Na prontina do animal Depois sem amor Vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo Se gama Eu sou a lada Toma, toma, toma 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 Lembro de nós dois sentados na calçada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Lembro da gente conversando altas gargalhadas Toma, toma Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Lembra, piga Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de montadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas Tem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful boy No time is good, boy Quando eu mando a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Rebola pra fora, pra fora, pra fora Rebola pra frente, ratado DJ Patrese É o nome da emoção O baile Onde você vai estar Quando eu voltar pra você E aí, Valclay Preciso O Lucas O parceiro Rodrigo Também o Léo Ouvindo Tá deitada, né? Eu fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Manda MC Uma pancada de sucesso Hoje eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não Sou o super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A bonita me toca E fico fraco Silvano também Os caras de pau De abate-tuba Fica, gente Obrigado, viu? O que eu vou fazer Hoje tá toda a cúpula, né? Que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor De abate-tuba O que eu vou fazer Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vai se ligando A baita Ah, ah, ah Oh, 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 oh Vai, tchau e vence Oh, 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 oh Vê se me esquece Lala, uh, la, la, la Eu sou sincera Lala, uh, la, la Eu sou sincera Lala, uh, la, la Banda 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 Hendrix Hendrix A circulação é difícil Vou aguentando E deixa pra um abraço O meu tronço é minha Super Sonic Aqui do lado do animal, né? Não distante Eu não quero Por favor Não diga a mim Que não dá mais chorar Doer estou A paixão Canta, Pinho Como explicar ao coração Que tu te vais Eu te perdi Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Procurando aonde estás Não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho e do calor E me culpa Por levar essa dor Vamos lá Vamos lá Que negócio é esse meu filho É nesse ritmo aqui Let's go Que nem um tsunami Devastando o coração Devastando o coração Incendiando tudo Faz perder toda razão Bagunçando a minha vida Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Por mais Por te amar Tenho medo de sofrer Coração dispara Vou louquecer Por te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim Minha paixão Não tem fim A cada dia Quero mais Minha tentação Banda 007 Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Ai 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 Que me nape pensa Como tá tudo na teca Ai 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 Que me nape pensa Inves da sofre Vendo meu progresso Na mente eu deixo A interrogação Só proteção É tudo que eu peço Fazer fortuna É minha Provaí Tentumão 2023 eu já fiquei Boyzão 2024 a Forbes Me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos Os menino Tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Vem com simorde Porque os cara Tá todo dia Com as preta louca de barra A revoada tem doce Se preferir me dê Só liga que nós pode te trazer Tu usa aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me te de homenagem vai ter E na tabela o crime é assim Ligou o paredão Começou por docim Taradas do baile Jogando em mim Taradas do baile Jogando em mim Elas quer fuder com nós Que é chefe Rico bem novinho Lanca silicone Só jogando no tigrinho Buscador neguinho Desce Tigrinho Presentinho Senta pro tildão E depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós Que é chefe Rico bem novinho Lanca silicone Só jogando no tigrinho Gõe novinha Desce E ganha presentinho Senta pro tildão E depois senta pro gordinho Com o tigrinho vai te pegar Rula 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 O tigrinho vai te pegar O tigrinho vai te pegar É putaria com a FG Cachorrada com TN É lice que tá procurada Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Marretada do Tom Você quer marretada do Tom? Você quer marretada do Tom? Bora cabelo Eu piquei marretada do Tom? Eu do campo no dinheiro de neve Você quer marretada do Tom? Eu do campo no dinheiro de neve Você quer marretada do Tom? Tudo na vida tem um preço E eu nunca dar bem mais caro E a toda galera da loja Eminados Multigrip Na semana vem o Brasil lá, prepara E a toda galera da loja 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 Patrece é o nome da emoção E a toda galera da loja Fazendo som DJ Patrece E a toda galera da loja Carolina E a toda galera da loja E a toda galera da loja E a toda galera da loja E a toda E a toda galera E a toda galera E a toda galera da loja E a toda galera da loja E a toda galera E a toda galera da loja E a toda... E a toda galera da loja E a... 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 Bora cabelo A fronteira mesmo Dizem que eu não sei Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar De me aventurar, nunca me amarrei Eu te avisei Proveneceu Esse apaixonado por mim Bem, eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar Ai o problema é ser Chegou o som do povão Começa a construção Poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar O Tudão do Pará Dona Socorro, né? Today is gonna be the day That they're gonna throw it back to you By now you should have somehow realized What you gotta do I don't believe that anybody Feels the way I do Eu vou só te amar Davison Reis Eu vou só te amar Banda Willer E quero só te amar E deixa um abraço Vem passei no chão Vermelho O Tuchê O Mayno E o Projeta Cheta Os caras doidos Da Francilândia, né? Não consigo respirar Sente como é sua peça Que jeito que tu gosta, milho Eu vou só te amar E quero só te amar E quero só te amar Eu vou só te amar E quero só te amar Eu vou só te amar E quero só te amar E a tua nossa amiga Nossa Robênia Sônia E o lado esquerdo aqui mais E lavadeira Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E queria me lavar De noite parecia até bonita Mas de dia eu corria Dava medo até de olhar Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E queria me lavar De noite parecia até bonita Mas de dia eu corria Dava medo até de olhar É, é, é la badera, é, é la badera Quando ela acorda, vai soar Quando ela acorda, vai soar E aí? Tá na hora do bagulho doido Tá na hora de dar uma pressão aí, meu irmão E aí, Abaita Tuba É a ressaca do carnaval E a gente chega chegando Pra detonar tudo Mais uma vez aqui, o Croco Vamos lá Atenção A quarta geração Chegou A maior aparelhagem Já produzida pelas mãos De um artesão paraense O Tudão Crocodilo Chegou Obrigado Obrigado Vai pra cima Obrigado 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 Caçadores Chegamos Abaita Tuba Tá na hora do show Tá na hora do show O Tudão Chegou Tudão Chegou Tudão Chegou O Maior toca Tudo Do Pará E aí Essa é a hora Papai O bagulho vai ficar Mil graus Chega junto E o bicho Pega Vamos pra cima Essa é a hora Lá vai fogo É caqueado É caqueado Me jingado Caqueado Vem dançando 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 Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex Que enche Que enche Se for da porra Toda eu vou tacar Toda você Se for da porra Toda eu vou tacar Toda você Se for da porra Toda eu vou Arrependo Toda 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 Manda pra cá Manda pra cá Quando a gente chega É pra descer Nas melhores De segunda a segunda No trabalho Minha vida é só estresse E cansaço Acordo seis da manhã Chama, né, Digo? Sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão com somora Com o DJ Daniel Tô precisando de férias Férias Vou sair com os maluquinhos Vou no Moraes, dá um Roller Dá-lhe mais uma Bagulho tá do rolo Vão Dá pegatinho Fazendo você dançar Bota a palma, dá palma no chão Empina a pôr de pé Bota a palma, dá palma no chão Empina a pôr de pé Pra fazer o caqueado Vai A bala vai comer A bala vai comer Toma mais uma agora Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez E é desse jeito Que o Croco chega E dá de muita dentada Meu irmão, vai ter tuba Pra detonar tudo É crocodilo Torcida do Paissando Joga pra cima Torcida do Remo Joga pra cima Vamos que vamos Vamos Só quem tá solteiro Joga aí, meu irmão É agora, meu irmão Lá vai fogo Bora, meu irmão Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pegou o toro Pegou o toro Pegou o toro Pegou o toro Pega fogo Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir E vai fazendo o caqueado E vai fazendo o caqueado E vai fazendo Se tiver parado Vai pegar um, tá ligado? Se tiver parado Vai pegar um, tá ligado? Vai, vai, vai! Elas estão chegando caqueado Eu vou mandando Elas estão chegando caqueado Lanço caqueado Vai! Caqueado de ladrão Caqueado de ladrão Pode o caque, meu irmão DJ Chifre, porra Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Só jogava Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era isso Era atual Se tu fosse mil grau Não era isso Era sal Sal, 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 sal Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento E a pintada! Tá! Eu tô tóxico Eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Tá bonito, tá bonito Isso é maluco Patinão No baile do Patrese A galera enlouquece E o Patrese é pressão Tô um porradeiro de lado O DJ do baile chegou Com o saquinho de bala O DJ do baile chegou Com o saquinho de bala O bagulho tá doido Vem! DJ Cauã, tá ligado? Eu que sabotei O guapudo é essa piranha Eu que sabotei O guapudo é essa piranha Até o tem bala 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 Vai, 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 vai Vamos lá, papai! DJ Patrese É o homem do pai Onde ele tá que eu tô lá Faz minha tribo dançar Com seu comando tribal DJ Ressaca do Carnaval! O guerreiro da galera Com o DJ Daniel Eu vou, amor O guerreiro do cháuá O guerreiro do cháuá Eu vou Ié, ié, ié O guerreiro do cháuá O guerreiro do cháuá Eu vou Com o DJ Daniel Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Não deu Eu te entendi o céu, a lua E agora? O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Olha o Bac Man Olha o Super Mario Não para o bagulho, irmão No viagem da NAVARA No viagem da NAVARA No viagem da NAVARA No viagem da NAVARA Taqueado da pantera E vem dançando bem Vem dançando bem Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E vai, e vai, pra lá, pra cá É pra dançar do jeito que tu gosta Com o DJ Patrese eu não quero agonia Bora meus caçadores, começa a putaria É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Vou fazer uma putaria, uma putaria, uma putaria Vou fazer uma putaria, uma putaria, uma putaria Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só é amor, vem amor, conta amor e o amor Só é amor, vem amor, conta amor e o amor É muito cagueado, pra cima, bora DJ Josué Já tá tudo dominado e a pressão vai começar Já tá tudo dominado e a pressão vai começar Bora DJ Patrese, bota o baile pra endoidar Bora DJ Patrese, bota o baile pra endoidar Toma, toma, toma cagueado Toma, toma, toma cagueado Toma, toma, toma cagueado Toma, 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 toma cagueado Pala dedão Lanceira o dedão da estriga Puda e o tato É bom céu Homem do reggae, né? Bim, 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 b Chama essa loirinha pra empinar o rabetão Chama essa uivinha pra empinar o rabetão Tá na hora de dançar, vai pra lá e vem pra cá Gratidão, meguinho Toma, toma, toma caqueado Tirou o escorpião do bolso Toma, toma caqueado É muita putaria, é muita putaria É muita putaria, é muita putaria Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro DJ Josué Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit pega Pega, pit, pega Bora, pit Só os pit bull, vai Pega Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tá valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tá valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Doido com as periquita do setor Se for um pesadelo me importe Lá vai papai Não aguento mais esse terror DJ Patrese Nem amei achar que vai embora Hoje o melhor, chocando E não tá nem aí pro que passou Como a dependente procuro E aí em nome de R.A. Boutique É a Duke Gold É o patinho mais famoso do Brasil Do meu parceiro empresário R.A. Boutique É a Duke Gold Fechado sempre aqui Com esse sentimento Que tenho por você Como a dependente procuro você Ainda não descobri O remédio pra Essa mulherada tá falando Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você Não vou te ver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo em você Nem na sua relação E agora? A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Cristalino, tô nem lá Não escuta esse áudio Perto dela Não tem valor E aí, baby Baby, eu ainda I love you I love you Baby, eu ainda I love you Nessa real Se é uma questão de amor As melhores As melhores, vai Fingir que acabou Patrese Baile do Patrese Aprender a mentir Com o coração Esconder essa paixão Quando me para E o atalho E o atalho E o atalho Eu me lembrar de nós É o homem do gás do baralho É o homem do gás do baralho É o Ricardo de Tore Sai ferido, a gente só lê Os Brothers Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Diz aí Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você voltar Faça até E acha o marcante, vem Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz E o que? Essa paixão é um O Anderson e o Silvana Também os cara de pau Já vai ter tubo aqui com a gente Obrigado, viu? E a galera do Chama na Bota, né? Roda! Batidão! DJ Patrese Ei, DJ Patrese Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me fez inúcios, beijos E você me diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez vestir chorar por causa de um amor O acho melhor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor Já fui buscar pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Lembra dessa aqui? Lembra? Diz agora E vai, olha pra mim Estou precisando te falar Que eu tenho que 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 falar Foi de lá no bar Esperando a chuva passar E o batom O batom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Bora Vanessa Vai mulher Da que não saio Olha pra mim Vê se me engano Crocodilo Chuva não passa E anoitecer Por nossos filhos Não vou embora O Matheus E aí da França também Vale comigo Escuta Foi chuva forte Um abraço também O sapinho das tringas Ele e Elson É um time de futebol isso aí E aí matar outra Passava não tinha Um telefone por perto Não deu pra te ligar Encontrei o amor Mas sozinho estou Só as melhores Só as principais Explica Seca do carnaval Porque o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby onde você está Amor Homem do xerém Mas que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Se fiquem aqui foi por você Equipe Gedeceu de coração Eu só quero você Agora é Gedeceu Bond do Batidão Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Marcante Lá vai, lá vai Amor Amor à primeira vista Parece que tudo tão intenso Que é O AD digital também da produção Do novíssimo ouro negro Giovanni O senhor Codino aqui com a gente Obrigado viu Estou com a minha vida Estou como criança perdida Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa o veículo tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem O Romário Estevam Da Bad Boy Apesar de anos Mulher dos copos Que vivemos Sinto muito mais de bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Tá preparada Cris Eu fora de ar Tornando Marajó Falei pro meu Preparo Ele não acreditou Ponta de pedra Contei da nossa vida Pagre História Previs Mou Prepara Tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Mas socam o coração Pega a visão Pega a visão O croco tá grandão A nova onda do Pará A nova onda do Pará Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Te amar Te escrapei Eu errei a te amar Te escrapei Te escrapei Eu errei a te amar Amor bandido Roubou meu coração Fica com mim Eu gosto de Eu gosto de Eu penso em você Cristiano consagrado Deixa então falar, deixa criticar Só quero te amar Vamos fugir para bem longe daqui Do amor, vadido Que você me ofereceu Hoje eu estou Pensando em você Crocodilo! Alô meus crias O Croco tá Diferenciado Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu vou ter Atenção Felipe Atenção Felipe Lopes, dá um xing rapidinho Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Eu sei que eu preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas aprende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Manda por tênis Hoje eu sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beijo a flor Procurando flores Será que é É tudo Não Entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou Um super-herói Tenho sentimentos Tenho Um peito e ferro Que nunca chorou Por amor Não 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 veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me note Fica o fracote Que acabou Dando o ouvre As marmina fila Quando os mano Bota Tira Bota Bota E bota Tudo nela Bota Tudo nela Para a porta Para cima Vamos que vamos Vamos lá O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super-poder Bora pra já que será E vai quebrando E vai dançando Toma no gaminhado Toma no ginado Toma no gaminhado Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Naquele pijão Eu passo mal Naquele pijão Eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Naquele pijão Eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Naquele pijão Tupão Crocodilo De forma que eu me amarro, no pique eu faço mal, na pique eu faço mal, na pique eu faço mal Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, desce, sobe, sobe, sobe e desce Eu procuro as vozes que, encontrei em seu olhar, quando te conheci Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes eu choro, pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro Vai dançar meu pai, vai dançar meu pai, vai Nunca pensei, me apaixona assim Você surgiu, me deu o que eu sonhei E aí, J. Mateus, não matou? Tá curtindo o croco? Vem comigo, vem! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Assim! Assim! For Mikey, tchau, tchau, tchau How could I forget that I had given a relation All this time, she was standing there, she never took her eyes off É cacriado no jeitado, cacriado Não para, não para, não para, não para Só os caras todos jogam a mão e dão de sal Só os caras todos jogam a mão e dão de sal Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua E aí? Toma bala, toma bala, toma, toma, toma bala Vem, 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 vem É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E aí? E se o crocodilo te morder, tu fica Imagina então, você dentro do meu carro Nós dorme o escurinho no banco do meu Crocodilo! O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do parar Vem com dourado, então se liga na batida Olha dentado o crocodilo vai... Puta é um crocodilo Puta o gordo E também tal de impressão Tá malho, bicho, tá patrês É o crocodilo em ação Vai! Faz a boquinha Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Tá de dentada, dentada Dá-lhe a dentada, dentada, dentada Dentada, dentada As novinha passa mal Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, dentada, dentada Dentada, dentada E a novinha passa mal Dudão Crocodilo O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente A novinha alisando a cabeça do troco E o troco suave, todo sorridente É Dudão Gordo, de impressão, de impressão Patrês e mais no beat Patrês e mais no beat É o neto em ação Traz a garrafa de xandão Puta é tudo Tchau 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 Tchau